Música Alma cansada, não desespere, desespera em Deus Se Ele vem, que Ele vem, te socorrem Alma cansada, não desespere, desespera em Deus Espera em Deus, espera em Deus E no Seu Poder Oh, alma cansada, espera em Deus E no Seu Amor Vem, alma cansada Espera em Deus, confia somente no Seu Amor Alma cansada, o Teu lamento não resolverá A hora é triste, com o pé infiste, Deus Te ouvirá Se Teus momentos, trazem tormentos, se fazem chorar Deus Te chama agora, oh, vem sem demora, vem pra descansar Oh, alma cansada, espera em Deus Oh, alma cansada, não desespere, desespera em Deus E no Seu Amor Vem, alma cansada, espera em Deus Confia somente no Seu Amor Oh, alma cansada, espera em Deus Oh, alma cansada, espera em Deus E no Seu Amor Vem, alma cansada, espera em Deus Trai em Deus, confia somente no seu amor.